O próximo 1060 Sério isso? Caralho! Não tira esse corno Ah! Um tiro esse filho da puta Não tinha arma Essa casa já foi melhor Não tem nada Fala ai Power Olha ai em cima Cansou? Cansou da arena? Quer jogar ai? Vamos jogar na squad Entra ai para jogar na squad Cansou? Boa! Olha isso velho Olha isso É delivery? É iFood? Isso ai é iFood Só tiltou um pouco Normal Quem não tilta com esse jogo? Quem não tilta? Não tem nada Não... Não. Não. O que é isso que está acontecendo? essa ainda é na rua nossa olha isso os caras se jogam na morte eu vou morrer e vai olha a arma que está vai nossa senhora olha 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 isso os caras não dão nem trabalho não dão nem um trabalhinho de porra para o cara fazer uns edit subir e subir o cara o cara o cara não dá nem um trabalho o cara não dá nem um trabalho o cara não dá nem um tiro Valeu que já, valeu. Só as armas. Já estou com as armas. Foda, velho. Vamos ver se consigo trocar esse rifle aqui. Melhor de bom. Foda. Ok, estou aí, estou aí. Um raio aqui. Um raio aqui. Mano, reza para não achar uma lhama, velho. Que porra, não sai a marcação, caralho. 14. Por que essa porra não fugiu, velho? Não, não. Eu não gosto dessa arma. Sou uma bosta com essa arma. Não, não, não. Eu não sei jogar com essa arma. Sou uma porcaria com ela. Cadê? Cadê? Vou levar a Rocket? Vou levar a Rocket. Bora. Ah, esse aqui é o quê? Ah, esse aqui é o quê? Vamos. Cuidado com o pessoal da esquerda. Vou levar a Rocket. Pode. Vai. 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 Os caras estavam travados, é isso mesmo? Travaram os doidos? Boa garoto, jogou muito Bala de rocket é minha Oh meu deus do céu, que doendeira é essa desse jogo? Vou pegar uma coisa, pegou outra, vou me relar velho, segura aí Tô pronto, vou lá Só vamos, filho Vou encher ninguém de balde Eita porra Como é que os caras sabiam que eu tava aqui? Mentiros da porra Eu vou pegar uma coisa Eu vou pegar uma coisa Eu vou pegar uma coisa Uh-huh Eu vou pegar uma coisa Eu vou pegar uma coisa Está construindo ali, construindo o bagulho ali. Está construindo o bagulho ali. Acho que vai ficar falando do Dolly Barrett. Quer adiantar? Esperar eles? Então saiu, saiu um. Um... 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 1, 2, 2 Puxando 3, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Amém.